Ocitocina, o hormônio do amor Ocitocina é um hormônio produzido pelo hipotálamo e é liberado a partir da neurohipófise na corrente sanguínea. São encontrados receptores de ocitocina em células de todo o nosso corpo. Esse hormônio exerce importantes funções no organismo e nas sensações de prazer e afeto. Por esse motivo, também é conhecido como o hormônio do amor, junto com a dopamina, a serotonina e a endorfina. A ocitocina faz parte do grupo chamado de neurotransmissores da felicidade. Eles possuem a função de aumentar as sensações de bem-estar e diminuir o estresse, ansiedade e melhorar quadros depressivos. Muitas pesquisas foram realizadas sobre os efeitos da ocitocina ao longo dos anos, sendo estudadas, inclusive, a capacidade de suprimir distúrbios mentais. Foram constatados diversos efeitos benéficos. Vamos ver agora esses 10 benefícios. Número 1. Facilita o parto normal. Uma das funções mais conhecidas do hormônio é o importante papel que desempenha no momento do parto. Durante o trabalho de parto, o nível de ocitocina no organismo da mãe é extremamente aumentado. Ela age estimulando as contrações uterinas de forma regulada e abrindo o colo do útero, para facilitar a passagem do bebê pelo canal vaginal. Após o nascimento do bebê, a ocitocina continua agindo no organismo da mulher, nas contrações uterinas, para diminuir a hemorragia. Quando o hormônio não é liberado em quantidade suficiente pelo organismo, o obstetra pode solicitar o uso de medicamentos à base de ocitocina sintética para ajudar nessa função. Número 2. Importante para a amamentação. Na amamentação, a ocitocina também é fundamental. Através da sucção feita pelo bebê, são provocados impulsos elétricos nos seios da mãe, que vão até o cérebro, estimulando a liberação do neurotransmissor. Em seguida, o hormônio segue pela corrente sanguínea e vai até as glândulas mamárias, empurrando o leite pelos ductos. O bebê ingere a ocitocina pelo leite materno, juntando a que é produzida pelo contato entre a mãe e filho, o vínculo entre ambos é reforçado. Número 3. Promove apego entre pais e filhos. Os benefícios não ficam restritos apenas à mãe biológica e o filho, mas também à mãe adotiva e aos pais. Com relação à mãe biológica, estudos indicam que mães que produziram maior quantidade de ocitocina durante o primeiro trimestre de gravidez, se envolvem mais afetuosamente com o bebê, levando a ações como cantar, tocar, cuidar da higiene e alimentação de forma mais carinhosa e específica, referente à paternidade e às mães e pais adotivos, estudos constataram que o envolvimento real e carinhoso com a criança estimula a liberação de ocitocina, fortalecendo o vínculo. Número 4. Aumenta o prazer sexual. A ocitocina é liberada durante a relação sexual, tanto nos homens quanto nas mulheres. Durante o orgasmo feminino, a ocitocina promove contrações uterinas. Nos homens, ocorre contrações dos ductos seminais e favorece a ejaculação. A ocitocina intensifica a ligação entre os casais. Número 5. Melhora das habilidades sociais. A ocitocina melhora significativamente a capacidade de as pessoas interagirem uma com as outras. Pacientes com autismo e esquizofrenia demonstraram maior facilidade nas interações sociais quando a ocitocina é liberada. Como a ocitocina está ligada ao desenvolvimento de confiança, os indivíduos passam a ter mais segurança ao se aproximar de outras pessoas. As percepções das expressões emocionais e sensibilidade também são beneficiadas. Número 6. Reduz o desejo por drogas. O desejo por drogas é reduzido com a liberação de ocitocina. De acordo com o artigo de 1999, uma série de livros científicos, a ocitocina inibe a tolerância a drogas viciantes, como a cocaína e álcool, e reduz os sintomas comuns de abstinência. Número 7. Alivia o estresse. O hormônio regula as emoções e o humor, favorecendo a diminuição do estresse. Essas adequações também são capazes de diminuir sintomas de depressão, ansiedade e fobia social. A ocitocina possui efeito calmante, contrariando os efeitos do hormônio cortisol, conhecido por ser o hormônio do estresse. Número 8. Induz o sono. Com o cérebro livre de condições de estresse e ansiedade, o sono é naturalmente beneficiado. A ocitocina aumenta a sensação de tranquilidade e isso propicia o descanso e um eficiente sono reparador, fundamental para uma boa qualidade de vida. Número 9. Promove a generosidade. A ocitocina é capaz de afetar o senso de altruísmo, tornando as pessoas mais generosas. Inclusive, é uma via de mão dupla. Quanto mais atos de generosidade o indivíduo pratica, mais libera a ocitocina de forma natural no organismo. E assim, a prática de generosidade e trabalhos voluntários são estimulados. E o número 10. Fortalece os relacionamentos amorosos. Nos relacionamentos amorosos, a liberação de ocitocina é estimulada através do contato físico, olhares, beijos, abraços e carinhos. Esse aumento da presença do hormônio do amor no organismo eleva as sensações de bem-estar e felicidade. A ocitocina também é relacionada com a fidelidade. Estudos indicam que este estímulo do hormônio, durante os relacionamentos amorosos, faz com que as pessoas não se sintam atraídas por outros indivíduos que não sejam seus parceiros. Funciona como um sistema de recompensa. Se o indivíduo sente prazer e felicidade com seu parceiro, não busca procurar essas sensações fora do seu relacionamento. Ocitocina sintética. Devido a sua capacidade de melhorar o humor e diminuir a sensação de estresse e ansiedade, o psiquiatra pode prescrever o uso de ocitocina em forma de medicamento para melhorar os sintomas de quadro psicológicos, como depressão, transtornos de ansiedade, fobia social. Alimentos que estimulam a liberação da ocitocina. Alguns alimentos são capazes de estimular a liberação de ocitocina e outros hormônios que produzem sensação de bem-estar, felicidade e bom humor, como a serotonina. E estes alimentos incluem chocolate, castanha, avelã, pistache, banana, folhas verdes escuras, proteínas, especialmente os ovos e frutos do mar. No próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês 5 formas de aumentar a ocitocina naturalmente no corpo. Por isso, dá uma pausinha agora, se inscreve no canal e aciona o sininho. Assim, quando ele for lançado, você vai ser o primeiro a receber. Sinais de que a ocitocina está em falta no organismo As pessoas que produzem um hormônio em quantidade inadequada apresentam estabilidade mentais e físicas. Os principais sintomas que indicam uma diminuição do neurotransmissor no organismo são Esses sintomas também são relacionados a outros distúrbios mentais e psicológicos. Por isso, fique atento e procure um médico ou psicólogo para diagnosticar o tratamento adequado. E estes foram os 10 efeitos interessantes do hormônio do amor. Comenta aqui neste vídeo se você já conhecia a ocitocina ou se você já usa. E se você chegou até aqui, muito obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. O desejo por dogas devido a sua capacidade de melhorar o... Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.